Pai, me perdoa, por favor. Eu juro que não vi o cara que te matou. Pai, você tá aí? Sim, filho. Eu estou aqui, preso nos seus pensamentos. Me perdoa. Eu não consigo. Eu queria ter morrido no seu lugar. Eu teria me jogado na sua frente. Eu teria feito de tudo pra não deixar você morrer. Você já está perdoado. Agora é a sua vez de se perdoar. Aquele dia, quando eu acordei, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu ia te ver e parecia que eu estava sonhando. Do nada, do nada, aquele filho da mãe apareceu. E por causa de um celular, ele te matou. Ai, meu Deus, que dor. Eu não consigo. Você consegue me ver? Eu não consigo. É como se minha cabeça estivesse fora daqui. Filho, a pessoa que me matou, já perdoei. Não, de novo isso não. Eu não vou perdoar ele. Eu não quero saber. Coloca o meu coração agora. Para! Por que isso? Pode colocar, por favor. Você é um pensamento, então vai embora. Você foi ressignificado. Eu não quero saber. Amém.